Música Vai começar a festa, a hora é essa Eu vou me acabar, eu vou sair na sexta Só volto na quarta, descendo a chular Diga quem sou, hoje no sofá de bola E uma peça vou pregar Quero saber se adivinhas quem está por trás dessa marca Música Oi irmão aí, sempre junto com o Pichote de Santa Cruz Quatro anos, cinco anos vai melhorar mais ainda Mais bonito Valeu Obrigado aí De nada Quer falar o teu nome aí? Marcelo, Marcelo da turma do Pichote Mais conhecido como Chanel Sou cabeça da turma, quarenta e um anos de idade Mas só de turma de bate-bola tem mais de trinta Quer mandar um abraço para alguém aí, o pessoal que ajudou Pô, muito aí, abraço aí Quando eu comecei no bate-bola, eu comecei na turma do índio Que eu nunca vou esquecer, entendeu? O índio da mãe? O índio Não, não, o índio lá de... Guarda-lupa? Guarda-lupa, isso aí Marcelo Marcelo Xará, hoje estou aqui, fiz a turma do Pichote Eu sou o presidente da turma Representando, né? Isso aí E vocês que confeccionam lá mesmo? Isso mesmo Tem alguma costureira? Já tem, já tem Um amigo lá que sabe o nome da costureira lá Ô ele, chega aí, ô ele Amigo aí, vou dar uma representação aí, ó Ele que faz o roupão? É, ele faz o estúgio também Esse ano que faz o rapaziada Você que faz o roupão da galera lá? Porra, junto com a rapaziada aí Eles formaram a turma, eu fui fechei com a turma também O nome do Ador aqui faz o estúgio Contribuíram? O costureiro foi o Anderson Para sublimar foi o Pinguim Para fazer arte foi o Ciro Casaca foi o Rafael Rui Fala um pouco aí do bate-bola aí, do tempo aí Pô, tem uma coisa de Halloween esse ano Halloween, né? Halloween Tem uma bruxa Tem uma bruxa Tem uma bruxa Tá ligado? Lindão, pô, mais ou menos Tem uma bonequinha, pô Dança diferenciada um pouco Pra brincar, né? É, pô Ano que vem é cinco anos da turma, tá ligado? Cinco anos Qual o teu nome? Meu nome é William, pô William Santos Pra alguém aí, da turma aí Quem não fez? Pô, agradecer tudo que Todo mundo que ajudou A nossa bate-bola Tapa a pista hoje aí Memagiar o amigo que morreu Que se foi O amigo Leandro também Que se foi Sacané nosso amigo aí Mas só que Foi nada a ver com o Carnaval Fala do Carnaval Valeu A nossa área lá Pera lembrança aí Pera lembrança Nunca vai ser esquecido por nós Valeu Obrigado aí, gente Valeu A nossa mágica aí Boa verdade Maneira, hein? Um forte abraço aí A nossa cultura nunca pode morrer Paz, né? Paz pra todo mundo Só na paz Valeu Um abraço Obrigado aí Ei, eu sei Pera aí É, tá uma mascotinha, né? Essa aí é a mascotinha nossa Mais um ano 2020, ó Tamo na pista de novo Graças a Deus 2020 foi errado 2020 a gente toma aí de novo Oh, meu Deus.